12 horas e 32 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado, vamos trazer ronda policial no programa. Policial militar é baleado ao tentar evitar o sequestro do filho. Quem traz os detalhes pra gente aqui na tela é o Bruno Fosseca. Bruno. Pois é, Márcia, o capitão da polícia militar, Marcelo Cruz, foi baleado na noite desta segunda-feira durante uma tentativa de assalto no conjunto Shangri-La 2, aqui no Parque 10, na zona centro-sul da capital. Segundo informações da polícia militar, Marcelo chegava em casa com a família, quando foi abordado por quatro homens armados que estavam em um carro modelo Voyage. Eles renderam o policial e tentaram tomar o filho dos braços da esposa do capitão. Para evitar que a criança fosse levada, o policial reagiu e houve troca de tiros. A gente conversou ainda há pouco, Márcia, com o delegado aqui do 23º DIP, doutor Henrique Brasil, e ele explicou o que vai acontecer com o bandido aí que já foi encaminhado para o pronto-socorro e chegou aí já a falecer. Vamos acompanhar o depoimento do delegado. Em tese, a tentativa de roubo, a gente precisa identificar os outros três elementos que estavam nessa ação delituosa e, a princípio, nessa tentativa de homicídio, a gente vai ter aí, no mínimo, uma legítima defesa em relação ao policial militar. Márcia, nós temos um áudio de um policial militar contando de como foi que tudo aconteceu no momento do crime. A intenção, senhores, ficar atento aí no Voyage Branco, táxi. Esse veículo aí tem quatro elementos dentro, estão com roupa de segurança, de segurança patrimonial. Esses elementos tentaram efetuar um assalto aqui no Parque 10, no Shangri-La, ao América Marcelo Cruz. Houve troca de tiros. Graças a Deus o América tá bem, pegou um tiro de raspão no antebraço e ele possivelmente baleou um dos elementos aí. Os elementos aí estão armados aí, trocaram tiro, tentaram sequestrar o filho dele. Mas, graças a Deus, eles levaram a pior aí. Ficar atento aí, senhores. É passar aí para os companheiros aí que estiverem na área, nos hospitais aí, ver se chega algum elemento baleado aí, que possivelmente é dessa ocorrência aqui. Os criminosos que usavam farda de uma empresa de segurança no momento da ação conseguiram fugir. O capitão foi encaminhado para o hospital 28 de agosto e o quadro de saúde dele é estável. A polícia tenta agora prender aí, né, Márcia, os suspeitos. Bruno Fonseca parou agora. Obrigada, Bruno. Você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, continua ligado com a gente que tem dica aqui na tela do programa. Tem ainda uma dica para você que está aí, vem cá comigo, vem. Olha só, gente, você que é mulher precisa se prevenir contra a osteoporose. Você sabia que a osteoporose é uma doença silenciosa que enfraquece os ossos, provoca dores, deformações da coluna e é uma das principais causas de fraturas? Por isso, você deve tomar um cálcio. Você não tem que tomar qualquer cálcio, não. Para prevenir a osteoporose, tome calcitrã. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu tinha muitas dores na coluna, na lombar. E quando eu fui ao médico, ele disse que eu estava com osteoporose. Comecei a tomar calcitrã. Hoje estou bem disposta, não sinto mais dor nenhuma. Até voltei para a academia. Calcitrã é maravilhoso. Funciona mesmo. Viu aí? Com apenas um comprimido ao dia de calcitrã, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, tome calcitrã MDK. Esse aqui, olha, milhares de pessoas já se beneficiaram tomando calcitrã. Tome calcitrã. O cálcio certo para você não se arrepender depois. Calcitrã está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmaben. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque calcitrã por outro cálcio. 12 horas e 36 minutos. Você que tem do outro lado, tem mais polícia aqui na tela do nosso programa. Marquinhos Pereira também fez mais uma ronda policial. A polícia prendeu dois homens suspeitos de assaltar... Não, está cá mesmo, né? A polícia prendeu dois homens suspeitos de assaltar uma residência e de receptação de roubo no Tarumana, a Zona Oeste da capital. Quem traz os detalhes para a gente é a Marquinhos Pereira, mas daqui a pouquinho, porque agora a gente vai fazer o nosso agora premiado, então, e depois a gente dá isso aí. Achou! Solta para mim a Marquinhos Pereira aqui. A polícia chegou até Leandro Feitosa da Silva, de 34 anos, e Josias Xavier Santana, de 22, por meio do GPS do carro que eles roubaram. A vítima, um homem de 33 anos, para o qual eles trabalhavam. Leandro e Josias são ex-funcionários. A equipe, então, abordou a casa apontada e localizou nela o nacional Josias. E lá foram encontrados os televisores, uma arma 9mm, com munição e uma grande quantidade de entorpecentes. O Josias é ex-funcionário da vítima e estava nessa ação criminosa passando as informações para os outros autores do crime. Assim como o Leandro, que também mora nas Redondezas e também foi identificado como uma dessas pessoas que estava descarregando esse material suspeito. Então, a equipe dirigiu-se até a residência do Leandro, onde ele foi localizado também com munição e entorpecente. Além de roubar o carro, eles ainda fizeram a família do ex-patrão refém. Levaram duas televisões, um aparelho de som, 4 mil reais e um celular, pendrive e até mochila. Eles foram autuados em flagrante por roubo, tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso restrito. Cadê o caráter, meu Deus? Que ninguém mais ouve falar disso, né? Só trabalha para o povo e depois vai lá e rouba o patrão. Tô te ouvindo rir, Josiel. Tu não tem motivo para rir, não, Josiel. Tô te ouvindo aqui, hein? Tô só te ouvindo. O pessoal achou que eu ia falar um palavrão. Tô falando caráter. Cadê o caráter desse povo que não tem? Pediu para passear e nunca mais voltou. 12h39, vem cá, Natal, comigo. É Natal ou Carlinhos? Carlinhos, Carlinhos, amorzinho. A gente vai lá para o Tancredo Neves. Eu vou dizer alô, você não vai dizer alô, você vai dizer Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Preste atenção. Alô? Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Ganhou! Vem amanhã na hora do programa Buscar. Quem está falando? Caciane. Oi? Caciane. Caciane? Caciane. Caciane, Caciane. Quem está em casa contigo agora aí, Caciane? Meu esposo e minhas duas filhas. Um beijo para todos vocês, viu? Fala com a nossa produção. Um beijo para todos vocês. Caciane, está aí ainda? Volta para mim aqui. Está aí ainda, Caciane? Caciane. Não? Caciane. Oi? Como é o nome do marido e das duas filhas? Marinaldo, Safira e Sofia. Safira e Sofia, que nomes lindos. Marinaldo é mais ou menos, mas Sofia e Safira é uma coisa linda. Beijo? Mentira, Marinaldo. Brincadeira, tá? Um grande beijo para todos vocês. Muito obrigada pela audiência, tá, Caciane? Tá. Caciane, eu estava assistindo. Assiste o programa todo? Assiste o programa todo? Sim, desde o começo. Assiste sempre o programa. Todos os dias. Ai, olha, Caciane, quando você vier buscar aqui o teu kit, já sai daqui, vai lá na Três Elefantes, porque você tem direito a 10% de desconto, viu? Avisa para as amigas todas. Vai todo mundo lá para Três Elefantes, mas tem que dizer que assistiu agora e que me ouviu aqui, tá bom? Tá bom. Fica ligada aí, viu, Caciane? Quer mandar beijo para alguém, Caciane? Quero mandar um beijo para minha mãe, Ivonilde. Mãe, Zunildes? Ivonilde. Ivanildes, um grande beijo. Fala com a nossa produção agora. Tem que vir amanhã aqui buscar o prêmio, tá? Na hora do programa, mas fala com a produção.